Apesar dos esforços para manter ali e ampliar também o sistema de captação de água e distribuição em Senador Canedo, tem morador que ainda está lidando com o tipo de problema que era para ter ficado lá atrás. Veja agora na reportagem. Obra paralisada, chão com muita sujeira, louça acumulada, tanque cheio de roupa suja e um fim de semana inteiro desperdiçado. Fica muito difícil, né? Porque a gente no final de semana tem de arrumar as coisas e a gente não tem como arrumar. Porque não tem água, chega de noite, é o horário que a gente tem para organizar as coisas, não tem tempo. Porque não tem água, né? Tem que fazer no final de semana. Agora imagine a temperatura na casa dos 35 graus aqui em Senador Canedo, um calor o tempo todo. E aí a única forma é recorrer a pessoas que moram em outros bairros. Aqui tem dois litros, duas garrafas pets, água para beber. É a única forma que ela conseguiu isso. A distância é muito grande daqui e teve que gastar 300 reais para investir numa caixa d'água. A gente paga o salão em dia, aí no final de semana você tem que correr e comprar água para beber. Humilhação, muita humilhação. Quando você vê aí, pega água na casa dos outros para beber dois litros d'água, gente, para banhar. Até agora eu não banhei, até agora eu não almocei, não lanchei. E toda essa situação que você está vendo. A Ercilene mora no bairro Jardim Nova Goiânia, mas outros moradores vivem o mesmo dilema das torneiras completamente secas. No setor morada do bosque, a situação também é de torneiras sem uma gota de água sequer, como denuncia o Antônio Bezerra. Aí, ó, as pias cheias de basílias, suja, entendeu? Não tem água, dois dias estamos sem água aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E ó, tudo sem água. Criança pequena em casa, certo? Tá com dois dias, dois. A agência de saneamento de senador Canedo, a Sanesc, diz que tem feito ações emergenciais para evitar a falta de água. Em busca de respostas, nós fomos até um dos reservatórios da cidade. Nós já estamos há mais de 150 dias sem chuva. E isso fez baixar nossos reservatórios, tanto a reservação de água bruta que vocês estão vendo, quanto a reservação de água tratada. Aliado ao nosso problema de falta de chuva, a gente teve ontem manutenção da nossa captação sozinha, que durou das nove da manhã até as oito da noite. Então, nesse período, a gente ficou sem abastecimento de água para os nossos reservatórios, o que fez piorar ainda a situação da falta de água. Para garantir o fornecimento à população, as equipes iniciaram a captação do volume morto do Ribeirão Bom Sucesso. O nível de água tem reduzido tanto que, pela primeira vez, é possível ver o que estava embaixo d'água, denunciando que a oferta está menor que a demanda. Enquanto isso, a agência alega que a falta de pressão para levar água aos bairros mais altos compromete o abastecimento. E disponibiliza este serviço de disque-água. Basta ligar e solicitar neste número, 3512-1456. Agora, essa é uma situação muito complicada, que não é a primeira vez que o jornalismo da TV Serra Dourada vem mostrando. Tudo bem, todo mundo precisa fazer a sua parte. Morador, não lavar calçada com água, mas também a empresa. Os esforços estão sendo feitos, mas a gente, claro, vai continuar acompanhando. E eu aproveito para reforçar o número do disque-água lá em Senador Canedo. É o 3512-1456, no caso, este serviço é para aqueles bairros mais afastados, mais altos, e que a pressão da água não permite ali a água chegar até a residência.